e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando o carro solo rapaziada exatamente isso galera e aí como que tá o congelamento de grana aí tá sinistro tá difícil é pessoal tá fácil não tá bom método aí aparentemente ele aparece ser fácil não é um glitch também difícil tá certo mas não tá fácil tem todo um time DR e a sessão não vai e a mensagem de alerta e não aparece enfim tem muita coisa tem muita dificuldade eu tô trabalhando nesse vídeo desde ontem aí e até gravar no PS4 tá mas a maioria dos canais de ação de PS4 eu tô trabalhando em cima do método para o Xbox One a galera já conseguiu já temos aí várias pessoas que já conseguiram tá bom a quadrilha que já conseguiu já uns dois três e os parceiros que conseguiu mas enfim muito estável muito complicado né é assim de acertar o Xbox One é tudo mais difícil tá bom mas enfim esperem novidades aí vamos ver se a gente consegue trazer aí o Frozen Money para o Xbox One é o que eu vou querer trazer para vocês aí tá bom caso alguém queira saber aí do PS4 o link do canal do tiozão noob tá na descrição ele já postou é parceiro do canal parceiro da gente aí vai lá ele já tem gravado lá para o PS4 beleza junto aí rapaziada galera aqui é o seguinte é o método solo tomou hotfix aí do fliperama e temos esse aqui que tá fácil demais vamos usar o complexo bunker e o com tá bom complexo bunker e com beleza então vamos lá é as configurações aqui que a gente vai precisar ter aqui vamos lá vamos começar aqui que a gente vai precisar ter vamos precisar ter o bunker e o complexo tá bom galera então vamos precisar ter o bunker eu tenho um bunker aqui tá bom e vamos precisar ter o complexo eu tenho um complexo aqui bem um pertinho do outro tá bom a gente vai ficar duplicando assim ó um do lado do outro beleza se você estiver aí tem mais ó tem complexo aqui ó ó um mais perto do que o outro tá vendo e muito mais um mais perto do que o outro então vai ser complexo e bunker agora era fliperama e bunker e complexo e bunker agora beleza então vamos lá é vamos precisar ter o centro de operação móvel dentro do centro de operação móvel temos que ter a seguinte configuração aqui no espaço 2 vamos deixar a a oficina de armas ou é módulo vazio tá bom beleza não pode ser oficina de veículos e armas ou só oficina de armas módulo vazio ou né é oficina de armas ou módulo vazio não pode ser oficina de veículos e armas beleza entenderam aí espaço 3 armazém pessoal de veículo dentro do espaço 3 aqui no armazém pessoal de veículo a gente vai conseguir colocar um carro então a gente vai deixar o carro que a gente quer duplicar beleza e no complexo carro gratuito tá bom galera deixa aí um carro gratuito no complexo para vocês usar com um carro que vai perder então a grit duplica com placas limpas o carro que vai ficar lá dentro do complexo é o carro que vai perder e a placa dele passa para o carro que a gente vai duplicar no caso aqui eu já deixei no esquema aqui um easy futuraço tá bom esse vai ser o meu carro base que ele varia de um milhão e oitocentos dependendo ali chega até 2 milhões por cópia tá bom e vocês podem duplicar eslanvan que é outro carro da arena war o easy e a eslanvan da arena war ou você pode duplicar o L de retrô personalizado que é um carro tunado da bene beleza largue um carro aí tá bom tira ele do com largue um carro aí e agora a gente vai lá para o nosso complexo pessoal a todo o glitch que você vê consegue aí que larga o carro dentro do bunker você não pode de jeito nenhum chamar um veículo pessoal seu um veículo particular seu senão o carro que tá dentro do bunker vai sumir o que eu posso fazer então irmão você pode virar chefe e você pode tá chamando o buzzard tá bom ou você pode fazer aquele teleporte de missão com modo de mira diferente né vai até a missão que tá perto de onde você quer ir lá no lobby segue um amigo com modo de mira diferente confirma a primeira cancela segunda você vai ser expulso vai aparecer no local ali tá bom ou você pega um carro de rua beleza ou você vai fazer isso que eu vou fazer aqui agora chefe veículos de chefe e vou chamar o meu buzzard eu tenho comprado o buzzard ou um carro também né outros veículos ali de chefe também pode ser a bom menos o seu veículo particular nenhum veículo particular senão quando você voltar para dentro do bunker o carro não vai tá mais lá tá bom e também não pode fazer aquele teleporte de missão e você entra na missão vai até a selecionar lá um carro a moto né e você sai da da missão o carro também vai sumir o único teleporte que dá para fazer com esse grit aqui é aquele que é um erro de mira né você subir para a missão perto do seu complexo lá no lobby segue o amigo modo de mira confirma a primeira cancela a segunda vai dar o erro e você vai aparecer né do lado ali aonde você quis aparecer né que você entrou na na missão tá bom então o meu complexo tá bem aqui do lado ó a já vai arrebentando no botão de like molecada sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do WhatsApp se você não for inscrito no canal já se inscreve aí ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum bug nenhuma dica de um truque que tem aqui no canal tá bom e se você apareceu aqui por acaso tá seja muito bem vendo beleza gostou do conteúdo se inscreve deixa o like e ativa o sininho e ativa as notificações beleza claro se você tenha gostado do conteúdo faça isso beleza mas seja muito bem-vindo aí tem muito conteúdo bacana na aba de vídeos lá tá bom você confere aí o que vai ter beleza então pessoal aqui é o seguinte a gente vai fazer aqui no complexo eu já deixei umas faixos aqui tem RH8 tem né então todo o carro duplicado vai parar aqui então você pode encher de carros aqui duplicado tá bom duplicado não perdão carros gratuitos para você que você vai perder aí vai ficar aí todo o carro duplicado vai parar aonde a gente vai fazer o carro que nem eu vou fazer aqui nessa motinha tá bom não vou fazer ali no RH8 vou fazer aqui no RH8 tá bom e aí aqui vai virar um carro easy depois tá bom esse carro esse carro e essa placa é ele se materializa lá com o carro duplicado reto então o que que vocês vão fazer aqui galera aperte start tá vai em GTA online e aí você fica aqui em cima de kit criminal segurando o start eu tô segurando o start vou clicar no kit criminal e vou soltar o start bem rápido tá bom vamos lá vamos ver agora aperta menu de interação ó não apareceu o menu de interação aqui então não deu certo tá bom vamos de novo novo GTA online ou ficar em cima de kit criminal segurando o start clico no clico no kit criminal e solto start tá bom vamos lá e a lá agora deu certo tá vendo ó agora apareceu o menu aqui tá vendo então é isso que tem que acontecer quando der certo você vai conseguir apertar o menu de interação e ele vai aparecer aqui agora a gente cancela tá bom e agora a gente vai vir aqui galera em comprar tá vendo aqui escrito aqui comprar então é o seguinte a gente vai clicar para comprar e vai acelerar ao mesmo tempo o carro clica para comprar e acelera beleza ao mesmo tempo os dois juntos vamos lá cliquei para comprar tá bom e e fiquei e cliquei para acelerar o carro tá olha aí apareci do lado de fora tá bom sem o veículo pronto moleque é isso que vocês vai fazer tá muito fácil tá muito de boa tá bom tá muito de boa a gente apareceu aqui você vai aguardar né vai abrir lá o barato lá para comprar né ele te dá a opção para comprar e aí você aguarda aí apareceu a imagem você saindo do lado de fora do complexo pronto já deu certo já fizemos um bug aqui agora a gente vai voltar para dentro ali do do bunker vamos entrar no carro e vamos salvar no com e já é um carro duplicado molecada tá tipo massivo mesmo com o quanto mais o seu bunker e o seu complexo tiver um perto do outro mas você vai duplicar e mais grana você vai ganhar tá bom galera então enche ali o complexo ali de carros que é carros gratuitos ou carro que você vai perder e assim você vai fazendo essa duplicação vai ser massiva ali não é um muito massivo ou massivão mas sim tá muito rápido tá três três dois minutinhos por carro né o do fliperama caiu então você tem essa possibilidade agora e a porra do frozen money tá uma merda tá ligado então vamos fazer isso aqui do que ficar perdendo tempo igual eu perdi e demorei toda madrugada muito tempo aí né não que eu não consegui eu consegui fazer no ps4 mas eu queria muito trazer para o xbox mas enfim amém ps4 link do canal do tiozonoob tá na descrição vai lá e confere ele gravou para nós aí tá bom galera entramos no carro aqui o carro vai pegar para a matrícula não tá porque eu tô com esse morteiro mas enfim para saber que o carro duplicou é só a gente vir aqui até o com ó vai dar seta para a direita armazém lotado pronto carro duplicado então lugar aquele RH8 lá já tem um um easy tá bom eu vou duplicar mais uma vez agora só que eu vou fazer tudo acelerado para vocês tá bom vou duplicar mais uma vez quando eu chegar lá no complexo eu volto com vocês então vamos lá em ritmo acelerado vamos tirar esse mesmo carro que a gente duplicou tá bom do mesmo jeito tira o mesmo carro larga ele aqui não precisa nem mexer pode largar em qualquer lugar tá bom e agora vamos lá vamos lá em ritmo acelerado em aceleração aí de velocidade de vídeo vamos lá e aí o pessoal como eu falei para vocês no lugar daquele carro já ia ficar aqui né o primeiro carro duplicado tá bom então vamos vir aqui nessa outra moto que eu vou perder start GTA online vai vir aqui kit criminal fica em cima de crítica criminal segurando start clico no kit criminal e solto start tá bom vamos lá e vamos ver o menu de interação não foi ó não tá abrindo o menu de de interação não foi como de novo e aqui ó seguro tá bom clico e solto start e agora foi lá beleza apareceu o menu aqui apareceu o menu pode fechar vem aqui ó em cima de comprar vai clicar com ao x estiver no ps4 e acelera ao mesmo tempo os dois juntos tá bom então vamos lá e lá ó vocês viu que apareceu a imagem lá ó já já deu certo tá bom já deu certo eu consegui clicar lá em comprar e fiquei acelerando e já aparecer aqui do lado de fora sem o veículo é isso que tem que acontecer agora vamos voltar lá para o bunker e vamos duplicar mais um carrinho muito rápido muito simples e já vai arrebentando no botão de de like eu quero ver um bastante like nesse vídeo aí falou rapaziada vamos lá e aí galera chegou aqui o carro vai tá aqui do mesmo jeito entrou ele vai pegar a placa daquela fagio que eu fiz lá então cada carro que você fizer usando lá como base você vai perder e vai pegar nova matrícula tá bom carro crítico e duplica com placas limpas vai dar mais em lotado porque o veículo que tá aqui dentro agora vai passar lá para lugar da fagio né ele se materializou como um novo carro ali uma nova cópia tá bom então lá já tem dois carros duplicado eu vou acelerar largo ele aqui e agora é só vocês fazer infinitamente beleza então espero que vocês tenham curtido bastante aí deixa aquele like para dar aquela compensada aí tá bom no canal firmeza tamo junto espero que vocês ganhem muita grana e eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto